E você quer ter uma conta de Xbox One? Equipe Fiberica Moda Eles o pacote coloca dinheiro na conta De luxo, easy de 3 milhões Máscara a campo, todas as privilégias descompradas E se você não falar que veio Pelo canal Marcao Gamer Você vai ter um desconto imperdível com eles Beleza? Relação top, super de confiança Rapaziada, zica demais os caras, top Você é do PS4 que tem uma Conta mod, conta com um carro de T-MU Coração do Complexo, carro de Servi-Wizard, Trades Mod Cadinho Level Up Contas top, super de confiança PS4, PS5, Xbox PC, tamo junto com a dinheira nois, falow E aí rapaziada do Beleza? Estamos Para mais um vídeo do canal de GTA Online Galera, no vídeo de hoje Vou estar mostrando para vocês Um G3F Não tem G3F mais fácil Não tem Esse aqui é o G3F mais fácil Que eu tenho, o melhor método Do que ele teve até hoje Beleza? Rapaziada, já estava fazendo até E-Ping esse método Fechou? Já fazendo até E-Ping Já que estamos fazendo aqui É o Dudão Tamo junto com o meu parceiro Estamos fazendo aqui É o Dudão Ele já mandou um convidado Segundo serve para mim Beleza? Eu vou acertar um convidado Segundo serve para ele Aqui ó Vamos lá Tranquilo Vamos acertar aqui ó Beleza galera Aceitei aqui ó Tranquilão Ele galerinha O Duda Já está com o carro do galpão De qualquer carro tá galera Já pegou o carro do galpão Já saiu fora com o carro Fechou? Ele também tem que ter Galera Tem que ter um carro de galpão Qualquer carro E um É Galpão de veículos Fechou? Vamos lá O que o amigo vai fazer? Vamos entrar aqui no carro ó Tranquilo Calmo O amigo rapaz O Duda Vai ficar nessa Nessa tela aqui ó Vai ficar com o Meio de direção aberto E a gente vai entrar com o carro ali ó Ele vai entrar com o carro A gente vai bugar E não vai ficar com nada tá galera Só o Duda Vai ficar com a manutenção aberto só Pronto galera A gente vai descendo o carro Pronto Já estamos bugados já Vem aqui agora Manutenção Veículo Inventário Veículos LC RC Vamos testar ou RC Tank Ou esse bandido Eu estou aqui ó Vamos sair agora Ai galerinha Sai uma piscando ó Estamos 100% bugado Muito fácil de fazer Simples Mais rápido Massivo galera É massivo isso aqui agora Fechou? Aonde a gente vai agora? Chegando aqui rapazes Já posicionei meu com Já já chamei meu RH8 Olha aí ó Aqui na rua do Glitch No US2F Na rua de sempre Tem que ser nesse local aqui Beleza? Vamos lá então ó O Duda entra aqui Vamos tranquilo Duda entrou aqui Vai apertar o pause Beleza? Jogo pausado Fechou? E aqui ó Setinha para a direita Vai ficar travado O amigo foi expulso Dar a ré no carro aqui Vamos dar uma ré aqui Sai do veículo Seguindo para baixo Para ir no Franklin Cancela para ir no Franklin De novo Cancela Faz umas duas, três vezes Agora vamos aqui ó Tranquilo Show de bola Entrei sozinho Vamos fazer uma história Cancela alerta Beleza rapaziada Caio mesmo aqui na rua Vamos aqui ó Tranquilo Pegar o vaguante do amigo aqui ó Vaguante Pronto rapaziada Esse carro já é mil agora Pronto galera Sem estresse Muito fácil fazer rápido Simples Qualquer pessoa pode fazer Isso que é muito fácil galera Carinha Massivo Se você quiser pegar o seu carro agora Só sair lá fora E chamar outro RH8 lá fora Beleza? Qualquer garagem Dizendo aqui galera ó Eu chamei outro RH8 para vocês Vou pegar aquele IZ do amigo ali ó Vou pegar um IZ do amigo galera Aquele IZ ali ó Que é massivo galera Pugou uma vez já era Pugou uma vez está massivo Pugou uma vez está massivo Pugou para a direita Confirma está lotado Vamos lá O amigo foi expulso Isso da RH8 no carro aqui ó Sair do veículo Põe no modo de história Cancela Põe no modo de história De novo Cancela Mais uma vez E vambora rapaziada Vem aqui agora ó Aperta aqui Aperta aqui Sozinho Faz no modo de história De novo Uma alerta Sentir para baixo Põe no panco Clico Clico Normal Tranquilo e calmo Show de bola Aqui na seção galera Só entrar no veículo Aqui no IZ do amigo aqui ó Só entrar no veículo Entrou Pronto galera Mais um veículo Para a conta Agora rapaziada Você pode pegar qualquer veículo que você quiser Quantos veículos que você quiser É macio Porque uma vez já era Rapaziada Se você gostou 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 Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Com os ativos Se inscreva no canal Então até o próximo vídeo Rapaziada Muito obrigado Você que assistiu o vídeo Até o próximo vídeo Tamo junto rapaziada